salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje pra gente falar sobre trovão tropical que é um filme que eu curto demais é um dos meus filmes aí preferidos de comédia é pelo menos nos últimos anos né é um filme bastante politicamente incorreto e gerou muita polêmica aí desde o seu lançamento e parece aí que o diretor bem estilo que foi responsável e por esse longa não está disposto aí a se render a patrulha né lacradora atual a cultura do cancelamento e afirmou que tem muito orgulho de fazer esse filme e não vai pedir desculpas por ele é isso mesmo que vocês estão ouvindo e é o que tá escrito aqui nessa manchete que a gente já vai ler juntos aqui do do site Rolling Stone aqui o título tá falando o seguinte o Ben Stiller tem orgulho de trovão tropical mesmo com polêmica de blackface então você já pode imaginar o tipo de choro aí e gera né cara esse filme aí e muito lacrador trovão tropical serve como crítica para artistas que acham que podem fazer tudo segundo Robert Downey Jr então aqui a matéria também cita é uma participação do Robert Downey Jr em um podcast onde ele falou sobre o filme e eu decidi ler essa matéria com vocês porque eu achei muito interessante Beleza mas antes disso eu tenho um recado muito importante para você que quer aprender a falar inglês a beway é o curso de idiomas que você precisa para aprender inglês de uma forma eficaz e rápida se você acompanha o canal você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro seja culturalmente ou economicamente eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet em sites canais ou jornais é norte-americano eu tenho certeza que esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional afinal o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar o diferencial na hora de disputar aquela vaga tão almejada saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo o método beway de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade variando entre aulas gravadas conversação exercícios que se adaptam a disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo com um preço bastante acessível a beway é a melhor opção para você que quer aprender inglês fluente de forma prática e sem enrolação é claro no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso então não perca tempo assim agora o curso beway com o professor Jonas Bressan o link para o curso vai estar na descrição desse vídeo corre lá então esse é o curso de inglês da beway do professor Jonas Bressan aproveite aí que o curso tá com 100 reais de desconto então não perca tempo clique no link que tá na descrição desse vídeo aqui e tenha mais informações beleza e voltando aqui a nossa pauta a matéria diz o seguinte uma das comédias que mais chamou atenção nos anos 2000 trovão tropical de 2008 foi alvo de diversas polêmicas por conta de o filme blackface do personagem kirk lazarus interpretado por robert downey jr porém ben stiller thug speedman revelou como sente orgulho do filme que foi dirigido por ele mesmo vale lembrar como no filme de ação satírico kirk lazarus é um ator australiano do método que passa por uma cirurgia de alteração de pigmentação para escurecer a pele com o intuito de interpretar um personagem negro em um filme de guerra downey jr foi indicado ao oscar de 2009 de melhor ator coadjuvante caraca essa nem lembrava mano olha só como naquela época não tinha todo esse mimimi porque eu duvido que ele seria indicado nos dias de hoje né se ele fizesse a mesma coisa perdeu para Heath Ledger de batman cavaleiro das estrelas e perdeu merecidamente né cara porque o Heath Ledger foi extraordinário nesse filme do batman mas enfim já aqui na descrição para quem não assistiu o filme acho que fica nítido e a intenção do filme não é se desfazer de pessoas negras e sim daquele personagem específico por essa atitude que é completamente ridícula patética né do cara querer passar por uma cirurgia é para para interpretar um personagem negro entendeu então basicamente é isso e essa que é a graça do filme de tirar sarro aí de atores de Hollywood né que se prestam a esse papel ridículo de fazer esse tipo de coisa então nitidamente né é uma crítica basicamente ao blackface e não uma romantização ou algo do tipo mas enfim continuando aqui a matéria além do blackface trovão tropical também foi criticado pela representação de personagens deficientes na trama thug speedman interpreta um personagem chamado simple jack em um filme que deveria ser uma sátira de atores que buscam aclamação interpretando papéis deficientes e também nesse trecho aqui deixa claro que o intuito do filme era fazer uma sátira ali tirar um sarro do ator champenhe que ele fez um filme onde ele interpreta ali é um personagem com problemas mentais né digamos assim e bem é eu acho que o nome desse filme é uma lição de amor um negócio assim e nitidamente o filme tá tirando um sarro disso é do champenhe interpretando deficiente ali para tentar ganhar um oscar e tal não é uma crítica aos deficientes né velho então isso é bem claro para quem assiste o filme continuando nas redes sociais bem se respondeu um fã que pediu para o autor parar de se desculpar pelo filme não peço desculpas por trovão tropical não sei quem te disse isso escreveu no Twitter sempre foi um filme controverso desde quando estreamos orgulhoso disso e do trabalho que todos fizeram nele é aqui tá publicação no Twitter eu já vou mostrar para vocês já já porque o autor aqui da publicação também respondeu bem Silvia e mostrou que assim parece que o bem Silvia já pediu desculpas sim por esse filme mas eu acho que ele mudou de opinião e isso já é uma coisa boa né enfim continuando aqui o que o Robert Downey Jr fala sobre trovão tropical durante a entrevista no The Joe Rogan Experience em 2020 Robert Downey Jr foi questionado se trovão tropical seria feito hoje em dia e toda a polêmica por trás do blackface é para quem não sabe aqui é o podcast do Joe Rogan que é muito famoso lá nos Estados Unidos né e teve lá participação do Robert Downey Jr Ben Stiller sabia exatamente qual era a visão para isso ele a executou era impossível não ser um pesadelo ofensivo de um filme afirmou o outro Albert Downey Jr e 90 porcento dos meus amigos negros diziam cara isso foi ótimo não posso discordar dos outros 10 porcento mas sei onde está meu coração continuou o ator eu acho que nunca é uma desculpa para fazer algo que está fora do lugar e fora do seu tempo mas para mim isso explodiu o problema é acho que ter uma psicologia moral é o primeiro trabalho às vezes você só precisa dizer sim eu esfriei em minha defesa trovão tropical é sobre o quão errado blackface é então eu faço uma exceção e isso eu concordo demais aqui tá o episódio né com o Robert Downey Jr e aqui acaba a matéria então eu acho que exatamente isso não dá para gente colocar apenas uma regra fria né sobre o que pode ser feito ou não né nitidamente aqui o que fizeram com blackface não foi normalizar ou achar que é legal fazer blackface muito pelo contrário tratou aqui nesse filme como uma situação ridícula beleza beleza mas bem vou mostrar para vocês aqui agora a publicação original tá em inglês né cara então aqui é mais um motivo aí para você fazer o curso de inglês aí da beway com o grande professor jornal de pressão porque aqui nós temos deixa eu traduzir aqui rápido para vocês entenderem é que o autor respondeu e mostrou um tweet antigo aqui do Ben Stiller onde ele supostamente parecia ali estar pedindo desculpas é pelo filme e aqui é o Ben Stiller respondendo ele ó não peço desculpas pelo por trovão tropical tudo mais e aqui o autor respondeu ó acho que as pessoas viram isso e pegaram interpretaram mal e correram com isso esse filme é um clássico até hoje eu estou com você irmão então cara parece ser bastante fã do Ben Stiller e do filme né E aqui ele mostrou um tweet antigo do Ben Ben Stiller de 2018 onde o Ben Stiller aqui diz o seguinte na verdade trovão tropical foi boicotado há 10 anos quando foi lançado eu me desculpei na época sempre foi feito para tirar sarro dos atores que tentam fazer de tudo para ganhar prêmios mantenho minhas desculpas o filme Sean White e as grandes pessoas e o trabalho do Special Olympics então aqui literalmente ele tá afirmando que já pediu desculpas né pelo filme 10 anos atrás então isso em 2018 claro que ele disse mas enfim é parece que não sei se ele realmente pediu desculpas ou se ele mudou de ideia hoje né o importante é que ele não está se rendendo aí a patrulha do politicamente correto atual e isso claro já é muito positivo mas enfim claro que também apenas na minha opinião agora quero saber a de vocês o que que vocês acham disso tudo aí é vocês concordam com o Ben Stiller de se recusar aí a se render a patrulha aí do cancelamento do politicamente correto e que vocês acham de trovão tropical vocês curtem o filme já assistiram enfim comenta a opinião de vocês que eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho isso é muito importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nos grupos de zap de telegram nas suas redes sociais dessa força aí para a gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube e claro deixa aqui o seu comentário comente qualquer coisa nesse vídeo isso também é muito importante quanto mais você interagir aqui com esse vídeo mais o YouTube vai ajudar na distribuição então não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu e aí